neste assunto. Agora, um caso chocante. Um homem e o irmão dele foram presos suspeitos de estuprar e engravidar uma criança de apenas 11 anos de idade. Foi aqui em Santa Catarina, na região oeste, um deles ainda teria esfaqueado a mãe da criança que estava grávida. Que história é essa, Felipe Bastos? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Que absurdo esse caso que aconteceu em Nova Erestim, bem próximo aqui a Chapecó, na região oeste do estado. Essa operação foi deflagrada como infância perdida e foi realizada pela Polícia Civil de Pinhalzinho, Saudades e também Nova Erestim. O objetivo foi cumprir dois mandados de prisão preventiva. De acordo com as investigações, a menina de 11 anos teria engravidado após os abusos praticados pelo padrasto de 42 anos e pelo irmão dele, um homem de 30 anos. Um dos suspeitos já havia sido preso no último dia 14 de fevereiro após ter esfaqueado a mãe da criança que estava grávida. Já o outro suspeito foi preso na última sexta-feira. O delegado que está nas investigações todas, ele gravou um vídeo pra gente contando um pouco mais de detalhes desse caso de lá de Nova Erestim. Vamos ver. A informação chegou ao nosso conhecimento após a denúncia da mãe da menina de 11 anos de que ela estaria grávida e as modificações no corpo da menina causaram estranheza pra mãe que denunciou o caso. Após exames foi comprovado a gravidez dessa menina. Após a investigação, tivemos ali a definição da autoria por parte, primeiramente, de um homem de 42 anos que, inclusive, ao saber dessa denúncia, ele esfaqueou a própria companheira. Isso ocorreu no último dia 14. Inclusive, a nossa delegacia efetuou o alto de prisão em flagrante dele no último dia 14, por ter esfaqueado a companheira em Nova Erestim. Essa vítima do esfaqueamento também estava grávida e, segundo informações recentes, ela se encontra estável e não perdeu o bebê. Já no caso da menina, por conta da idade, foi efetuado um aborto médico por conta das complicações dessa gravidez. Os dois homens, então, já foram encaminhados para o presídio da cidade de Maravilha. Fernando, voltamos ao estúdio. Bastos, eu estou sem palavras para esse caso. Os dois homens, irmãos, estupram a criança, esfaqueiam a mãe. Que a polícia consiga investigar, aprontar todas as provas para que a justiça possa, de fato, punir esses dois criminosos. E uma crueldade...